Dá licença aqui, firmeza total 14 anos de idade, 100% natural Pudone, horas vagas, escadão, solto pipa Bolinha de bude, boletim, barque, essa é a fita Mas nunca se esqueçam de sempre Respeitar, meu pai, minha mãe E é quebrado o meu lugar Vem na treina, malandade, irmão É estudar, espelho bastante nos manos Uma pé na cima Agora é tipo assim, com a mão pra cima A nova geração é quem vai mudar o clima Agora é tipo assim, com a mão pra cima Eu sou a nova geração, uma pé na cima Agora é tipo assim, com a mão pra cima A nova geração é quem vai mudar o clima Agora é tipo assim, com a mão pra cima Eu sou a nova geração, matéria rima Com vocês, matéria rima Que louco, nunca prestei atenção no meu corpo Então, tipo um quebra-cabeça, então Natureza, não há remposta Conexão entre peças ósseas, nossa Se parar pra pensar, não sei nem por onde começar Coluna vertebral, cervical, lomba, sei lá Pensando bem até que é legal Na moral, rádio pra mim é aquele que passa música e tal Parece fábula, clavícula, escápula De ossos, nossos corpos são fartos Carpos, metacarpos, tachos, metatarsos Frágil, frágil Mas só lembramos disso quando isso precisa de cuidado Quando não precisa, tanto faz Vertebras cervicais, é Mas, deixa isso pra lá Vamos continuar O que interessa é o momento Tudo que fala é sobre o corpo em movimento Os, 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 os segredos do corpo humano Do, 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 do corpo humano A solidão me fez querer ter um filho de verdade Um sonho bem distante pra tornar realidade Um velho carpinteiro de segunda a sexta-feira Minha cara é construir um boneco de madeira Vou depositar todo o amor e meu carinho E acreditar não ficarei mais sozinho Fé, muita fé e Deus no coração De boneco passa a ser menino, ó que presentão Sempre quis vê-lo naquela condição Meu primeiro passo é, vou lhe dar educação A felicidade era tanta que transformação Foi a minha inspiração pra fazer essa canção Criado pras pantalas, solidão Madeira, parafuso, peroba e apertão Alegria, doce, brincadeira, diversão Seja bem-vindos ao meu mundo onde não existe um não Sou dono do meu nariz, assim eu acho e espero Mariana é de humana, sorri, é o que mais quero Fantasia sem ter hora pra acabar Não é preciso ter asas Se quiser é só voar bem que minha consciência me dizia Vai pra escola, Pinóquio, que esse mundo aí não via Prometi, sei que prometi, nunca menti Mas e daí, e quem nunca mentiu me diz aí Que saia dessa vida de mentira Deu sua cota Falo pro seu bem porque você é o que mais me importa Prometi, e sei que prometi, nunca menti Mas e daí, e quem nunca mentiu me diz aí Que saia dessa vida de mentira Deu sua cota Falo pro seu bem porque você é o que mais me importa Batam palmas! Batam palmas! De novo! Mais uma vez! Obrigado! Batam palmas para quem sempre faz o bem sem olhar a quem Se é você também, vamos pra você! Batam palmas! De novo! Mais uma vez! Obrigado! Batam palmas para quem sempre faz o bem sem olhar a quem Se é você também, palmas pra você e vem Palmas, de novo, mais uma vez Obrigado, botam palmas para quem Sempre faz o bem, sem olhar a quem Se é você também, palmas pra você e vem Palmas para o dia que acabou de nascer Com sinceridade nunca se esqueçam de agradecer Todas as pessoas de alma boa também Que não precisam do Nobel capaz pra fazer o bem Que mesmo sem dinheiro é solidário o tempo inteiro Gasta até o que não tem pra não ver o outro em desespero Não tem tempo ruim, não pede nada em troca Ajuda porque faz o bem, ajuda porque gosta Palmas com força e o som ecoa E viaja agradecendo em primeira pessoa Vocês não imaginam a satisfação que dá Quando eu vejo vocês batendo palmas pra afirmar Batam palmas, de novo, mais uma vez Obrigado, batam palmas para quem Sempre faz o bem, sem olhar a quem Se é você também, palmas pra você e vem Palmas, de novo, mais uma vez Obrigado Olá, sou Josiane Silva, coordenadora pedagógica do grupo Matéria Rima E estamos iniciando nossas atividades em 2014 Primeiro a gente começa com os work shows nas escolas Então o work show funciona como uma grande festa para os alunos Que é ali que a gente sensibiliza É ali que a gente entra em contato com professores, gestores Toda a comunidade escolar, os alunos E elevando a nossa cultura hip hop Que nada mais é que a arte da dança, da rima, da discotecagem, do som E através das oficinas a gente aprofunda o conhecimento da cultura hip hop Trabalhando com a oralidade, com a escrita, com a criatividade do aluno através da conscientização Ouvirando em piranga as margens placidas De um povo heróico, prado, retumbante E o sol da liberdade em raios fulgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio Ó, liberdade desafia o nosso pinto a própria morte Ó, pátria armada e dolatada, salve-sa, alve Brasil Um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso sal, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, empave do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó, pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido A som do mar, a luz e o céu profundo Fulgura as obras e florão da América Iluminada ao céu do novo mundo Do que a terra, mais garrida Teus isonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó, pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os cantas estrelado Edigo verde louro, dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Brasil O lábaro que os cantos estão se lembrando O lábaro que os cantos estão se lembrando Vê a sua filha e o povo faça a luta Nem tem que te aborre a própria morte Que a terra deu nada Nem que eu nasci mesmo, é assim o pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau Tchau